Eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração